Tem gente que vai falar com a gente na saída? O que? O que você fala com a gente na saída? O que? O que? O que? O que? Amanhã eu vou falar com a gente na saída. É que tem uma expectativa que você vai fazer a indicação do Supremo aqui na semana. Qual é a expectativa que você tem, meu filho? Saiu na imprensa que poderia ser essa semana. Você vai indicar? Você vai indicar a indicação do Supremo. A indicação do Supremo. Não vai mais nada, não. Não, não, não. A gente tem uma coisa que não é minha. Eu não quero repartir com ninguém.